Vamos conversar hoje sobre objeto indireto, adjunto adverbial. Você vai me perguntar, a gente já não teve essa conversa? Claro que a gente teve. Só que a gente vai procurar fazer aquele limite. Mas todo mundo sabe que a definição clássica, aquela questão que recai na definição clássica, ela acaba não caindo às vezes nos vestibulares. O que cai mesmo? Aquela que faz o limite, a fronteira entre um termo e outro, uma definição e outra. Então é isso que a gente vai treinar. Porque aqui a gente não vai dar mole para qualquer questão não, não é? Vai ter que ser uma questão muito boa para derrubar a gente e olha lá que a gente é duro na queda. Então, mas antes de fazer essa distinção, de trabalhar melhor essa distinção para você ficar fera, vamos ver, relembrar, fazer um mini flashback das definições de objeto indireto e de adjunto adnominal. Então aqui nesse mini flashback a gente lembra o quê? Que o objeto indireto é um complemento do verbo. Assim, o verbo exige a presença do objeto indireto. Logo, ele é o que a gente chama de um termo integrante. Vou fazer bonito para você aqui, amigo e amiga. Termo integrante da oração. O que isso significa? Ele existe porque ele é requerido por um outro elemento. Então a existência dele não é opcional, ela é obrigatória. É isso que é integrante. Aquele elemento que entra na estrutura para que essa estrutura fique inteira, fique íntegra, não fique capenga. É isso aí, termo integrante. E o adjunto adverbial? Ele não é requerido pela estrutura. Ele é um termo que nós chamamos de termo acessório. O que que significa? Significa que se ele não aparecer, dá para entender a estrutura, dá para a estrutura funcionar. Mas quando ele aparece, é muito melhor. Lembra daquela ideia de acessório no carro, por exemplo? Você põe um acessório, põe um rádio, põe um ar-condicionado. Oh, que beleza, meu Deus. Não dá para ficar sem isso. Para a gente, para muita gente, isso é até termo integrante. Ligar o som, tem gente que liga o som do carro antes de dar a partida. Ok, mas a gente não vai dispensar. Mas mesmo assim a gente sabe que integrante, integrante mesmo, é aquele elemento que é indispensável, que é básico. Se eu tirar a rádio, se eu tirar ar-condicionado, o carro vai continuar funcionando. E vai continuar sendo o carro. Então é essa a ideia do termo acessório. Logo, aqui a gente já tem uma diferença que chama a nossa atenção. O objeto indireto é exigido pelo verbo. O adjunto adverbial pode se ligar a um verbo, a um advérbio ou a um adjetivo. Então o adjunto adverbial funciona como determinante de quem? De verbo, outro advérbio ou de um adjetivo. Esses três elementos. Não ao substantivo. E o objeto indireto? Ele não é determinante. Ele é complemento. Complemento de verbo transitivo indireto. VTI. Verbo transitivo indireto. Ou de verbo transitivo direto e indireto. Aí ele sempre corresponde a essa parte do indireto. Então a palavra complemento, dica, na verdade estou reforçando isso. Já foi falado, mas lembrar nunca é demais. A palavra complemento sempre vai significar, quando se falar de linguagem, vai significar esse tipo de relação. De um elemento com seu complemento, com um termo que integra a significação e o funcionamento sintático daquele primeiro. Portanto, você não pode mais usar a palavra complementa, o verbo complementa. Você não pode usar isso para situações que não sejam de relação de complemento. Não pode. Tudo bem? Lembrou mais ou menos? Vamos traçar diferenças.